Nesta terça-feira, o presidente Lula assinou dois decretos para aumentar o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Os textos criam o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. A cerimônia de assinatura dos decretos aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a participação de representantes de movimentos populares. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou nesta terça-feira dois decretos que visam retomar o diálogo entre o governo federal e a sociedade civil. Um dos textos cria o Conselho de Participação Social, demanda incluída no relatório final do gabinete de transição, que vai reunir 68 representantes de movimentos e entidades que devem se encontrar com o governo federal a cada três meses. Já o outro decreto cria o Sistema de Participação Social Interministerial, que será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência e institui em cada ministério uma assessoria de participação social e diversidade. Em discurso, o presidente disse que as medidas criadas vão garantir uma participação popular efetiva e que as decisões tomadas serão ouvidas e respeitadas pelo governo. Eu quero que vocês saibam que nós estamos participando e esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou construir uma coisa nova, uma participação popular efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não. E vocês têm que ser respeitados quando dizem sim e têm que ser respeitados quando dizem não, porque normalmente quem está no governo não gosta de não. E nós aprendemos que o não é tão importante quanto o sim, quando ele é feito para os companheiros de lutas que ajudaram a gente a construir o que nós construímos para chegar na Presidência da República. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou o desmonte dos mecanismos de participação popular promovido nos últimos seis anos pelos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Enfatizou que, desde a transição, o presidente Lula já havia sinalizado a reversão desse cenário. Temos um imenso desafio pela frente. O desafio começa com a remontagem da engrenagem das conferências, dos conselhos, das audiências públicas, das plataformas digitais e mesas de diálogos, com a criação dos novos espaços de debates. Mas vai muito além deles. Depois de termos derrotado o Bolsonaro nas urnas, de forma legítima, vamos derrotar o bolsonarismo na sociedade. Vamos derrotar o fascismo. Representantes de diversos movimentos sociais acompanharam de perto a solenidade de assinatura dos decretos. Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares e integrante da Frente Brasil Popular, comemorou a assinatura dos textos e a realização de uma cerimônia que, segundo ele, reuniu a maior diversidade da população brasileira no Palácio do Planalto. Mas eu quero colocar aqui da minha alegria que, após a tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro, é a primeira vez que a maior diversidade da representação do povo brasileiro adentra aqui no Palácio do Planalto. E isso deve ser orgulho do povo brasileiro para dizer que basta, que chegou a hora das políticas públicas e do destino da nação ser decidido apenas pelas elites, ser decidido apenas pelas elites que usuparam da riqueza construída pelo Brasil. A participação popular nós queremos para decidir para onde vai os recursos que o povo brasileiro contribui com o seu trabalho. A coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Vitória Genuíno, reconheceu o esforço do governo Lula em fortalecer e dar visibilidade à atuação das entidades já no primeiro mês. Para nós, do MTST, é importante que seja reconhecido o esforço do governo, ainda no primeiro mês de trabalho, em fortalecer e dar visibilidade à atuação dos movimentos sociais. A manutenção do Conselho de Participação Social e a criação do sistema de participação interministerial é uma resposta vitoriosa a todas as experiências construídas por esses movimentos que aqui estão, inclusive ao longo do tenebroso processo que a gente enfrentou durante a pandemia da Covid-19. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.